Oi, meus amores, começando este vídeo aqui no canal! E hoje, gente, vai ter uma novidade bem legal, como vocês acham que estão vendo aí no título do vídeo. Vamos viajar, primeira vez que a Luísa vai passear, vai pra um lugar assim mais diferente. E eu estou muito empolgada, muito assim, tipo, ansiosa e ao mesmo tempo preocupada, né? Porque a Maria Luísa ainda é uma bebê e pode ser que ela faça vários escândalos. Pode ser que ela chore muito, pode ser que ela estranhe, né? Porque a gente nunca viajou, nunca saiu. Mas, gente, sério, tanto eu quanto ela precisamos disso, sabe? Precisamos conhecer novos ambientes, sair pra novos ambientes, novos cheiros. A gente fica muito aqui isolada, só em casa, só em casa. E a gente sai, gente, pra casa de vóinha, pra casa da vó do Djalma, pra mãe. Mas a gente não explora, principalmente pra mim. Porque tá com muito tempo que eu não viajo. Pra pessoa desestressar um pouco. Então, vamos sim viajar, mas vamos aqui pra uma cidade perto. Não vamos pra um lugar muito longe, não. Vamos pra Maceió, Alagoas. Djalma tem família lá. O pai dele mora lá, as tias dele. E aí a gente vai visitar os primos e tudo mais. Então, hoje eu vou ajeitar a mala da Maria Luísa. Estamos um dia antes. Mas, primeiro, eu deixei até pra fazer tudo com vocês. Primeiro eu vou fazer uma mini lista, entendeu? Não de tudo que eu vou levar, mas do essencial. Pra mim, não esquecer. Porque, às vezes, a gente vai agitando as coisas. E depois, se queita, tá faltando isso. Aí vai e pega. Aí depois tem que reorganizar a mala. Então, eu sempre gosto, quando eu vou pra algum lugar assim, que vai passar vários dias, né? A gente vai passar três dias. Vai na sexta, sábado e domingo. E volta na segunda. Então, eu gosto de fazer essa lista pra mim ter uma base do que eu vou levar. E não esquecer de levar nada. Eu sou a esquecida. Então, eu faço essa lista e fica tudo certo. Eu coloco, faço meio que um roteiro. Primeiro, produtos e higiene. Segundo, roupas. Terceiro, é acessórios, entendeu? Tipo, sandália. Essas coisas assim. É o que realmente a pessoa precisa, né? E depois, eu vou procurando outra coisa, entendeu? O que vamos precisar. Ou seja, é algum brinquedinho. Se eu for levar pra ela. Alguma bolsa. Enfim. Mas, primeiro, vou ver essa lista. Agora, com vocês. Vou fazer a lista. E eu mostro já, já a vocês. Eu tava aqui dando uma olhada já em algumas peças. Tava formando alguns looks. Outra dica é fazer formação de looks. Já deixar tudo em saquinhos separados. Se você tiver esses saquinhos, levem, gente, em looks já separadinhos, entendeu? Ou seja, saia, blusa, calça, não sei. O look que vocês gostam. O vestido, mais a calcinha, mais não sei o que. Já deixa tudo prontinho dentro de um saquinho. Que não precisa, na hora, você ficar caçando, sabe? Onde é que tá a calcinha? Onde é que tá, não sei o que. Principalmente criança. Que tem que ser tudo prático, né? Eu vou fazer mais ou menos como eu fiz na mala maternidade. Eu não sei se vocês viram aí. Vou colocar todos os lookzinhos prontinhos nos saquinhos. Lá é só pegar esses looks e já tá tudo ok. Então, aqui está um rascunho, apenas um rascunho do que eu vou precisar, entendeu? Conforme eu for arrumando, eu vou vendo realmente o que eu vou colocar. Eu fiz assim, eu coloquei os dias. Sexta, sábado e domingo. Eita, faltou a segunda. Eu vou colocar aqui segunda. Segunda de manhã, né? Segunda. Look. Eu vou colocar um look, porque vai ser o look que a gente vai vir pra casa. Colocar até aqui. Casa. Então, eu coloquei aqui, ó. E a sexta, a gente vai na sexta tarde. Então, a Maria Luísa já vai arrumadinha, né? Então, aí eu coloquei pra noite só um bode. Ela dorme de bode. O que é muito confortável pra ela já ficar arrumadinha. E aí, eu coloquei um bode pra sexta. No sábado de manhã, se a gente não for sair, entendeu? Ela vai vestir um bode ou um vestidinho. Eu vou colocar um bode e um vestido. E eu coloquei aqui passeio, porque neste sábado, se a gente for pra algum lugar, eu já vou deixar o lookzinho pronto no saquinho, entendeu? Pra gente sair. Domingo, pela manhã, eu coloquei um bode ou um vestidinho. Aí, eu vou colocar um lookzinho de passeio, porque se a gente for pra casa de alguém, ou então passear, não sei. Vai estar o lookzinho aqui. E pra noite, eu coloquei outro bode. Então, aqui já tem um, dois, três, quatro, cinco bodes. E tem dois vestidinhos, né? E tem dois lookzinhos, que é do sábado e do domingo. Aí, aqui na segunda, vai estar, tipo, um lookzinho. Esse lookzinho pode ser um vestidinho, entendeu, gente? Um, não sei, um macaquinhozinho que ela tem, aqueles que é sem manga. Aí, reservas. Eu coloquei porque acontece do bebê fazer cocô, às vezes sujar, ou então de derramar muito leite, que ela golfa, às vezes, bastante na roupinha. Então, pra reserva, eu coloquei mais três bodes, porque vai que suja, né? Alguns desses dias. Então, eu coloquei como se fosse um bode de reserva pra cada dia. E dois vestidinhos. Eu gosto muito, às vezes, de vestir vestidinhos, que é bem prático também. Aí, aqui agora tem produtos, produtos de higiene, né? Lençóis e fraldas. E eu esqueci aqui de colocar a garrafinha de água. Oita! Garrafa água, que a gente limpa a bundinha dela com a garrafinha de água e com o algodão. Eu fiz esse resuminho aqui do que a gente vai precisar, né? Mas vamos ver, na hora que eu começar a arrumar, o que realmente vai precisar. Essa é a nossa primeira viagem, como eu já falei pra vocês. Então, eu juro que eu não sei, assim, o que realmente a pessoa precisa, o que realmente a pessoa, tipo, na hora lá vai precisar. Eu fiz aqui uma base do meu dia a dia, do que eu preciso, né? Tipo, assim, o que eu uso no meu dia a dia. Então, eu coloquei uma base lá e ainda mais, né? Tipo, se no meu dia a dia eu uso uma fralda e um paninho de boca, aí eu vou e coloco duas fraldas e um paninho de boca, eu coloquei só uma apenas. Então, assim, vamos ver, depois eu falo pra vocês como foi, se deu certo essa lista, se deu certo o que eu levei, ou se a gente ficou precisando demais, ou se foi grande, fez muita coisa que a gente levou. Enfim, agora eu vou arrumar aqui as roupinhas dela antes que ela acorde, vou aproveitar que ela tá dormindo. E agora vocês vão ficar só vendo aí eu ajeitando. Se tiver alguma coisa pra falar, eu mostro, tá bom? Eu lavei todas as roupinhas, lençolzinhos, tudo dela. Então, agora eu vou passar o ferro pra que eu possa ter tudo disponível, né, pra colocar dentro da malinha. Então, agora eu vou passar o ferro pra que eu possa ter tudo disponível. Confesso que eu não tenho maturidade pra separar roupinhas. Minha gente, eu coloquei aqui essa lista, mas acabei não seguindo muito ver a lista das roupinhas, mas ajudou demais pra mim não esquecer de nada. Só que quando eu comecei a pegar um bóra, outro bóra, eu fiquei dizendo Pode levar mais um, né, pode levar mais um. Acabou ficando esses aqui, ó, de dia a dia, né. E eu ainda vou escolher aqui, decidir entre esses lookzinhos, porque não dá pra levar todos. Ai, gente, que indecisão. Aí eu tô levando algumas sandalinhas também pra me decidir aqui. Mas aí eu vou montar já os lookzinhos e deixar ok. Só assim eu consigo me organizar melhor. E aí eu vou começar. 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 Olha só aqui. A gente tem esse... Como se fosse um porta-trocador, assim, sabe? Coisinhas pra trocar. Eu esqueci até o nome, gente. Enfim. E aí aqui coloca fraldas, ó. Se quiser coloca o lencinho. Mas no lugar do lencinho a gente coloca fraldas. Aqui no meio a gente coloca a pomadinha de assadura. Então tudo que a gente precisa já tá aqui. Aqui também às vezes eu coloco cotonetes. E aqui os algodões, ó. Que a gente usa pra molhar na garrafinha. E trocar a Luísa. Então é muito, muito prático. Aí eu já coloquei aqui as coisas dentro. Aqui ficaram as coisas menores. Calcinha, outras tiaras aqui, ó. Eu coloquei os lookzinhos. Quatro lookzinhos separados nas sacolinhas. Tem uma sacola que tem dois looks juntos. Aqui estão os bórezinhos, ó. Que a gente vai utilizar, tá vendo? Parecia muita coisa ali, né? Mas aí eu tirei algumas coisas que a gente não ia precisar. Era porque eu tava escolhendo. Aí pronto. Eu vou levar essa bolsa e a menorzinha. Tá vendo? Que é os conjuntos da saída maternidade. Das malas maternidade. E pronto. Aí aqui eu vou colocar só as roupas. Algumas fraldas. Algumas coisas. E naquela eu vou colocar produtos de higiene. Essas coisas assim. Então, falta só guardar essas outras coisas. Eu vou levar esses dois pacotes de algodão aqui de reserva. Eu já tô deixando esses aqui, né? Mas eu nunca sei se vai precisar. E vou levar um pacote de fraldas. Aqui. Então, eu vou até pegar essa aqui. Essa aqui. Qual é? Essa é a do coisinha. Prontinho. Já ajeitei essa mala aqui. Agora, isso aqui, gente, da troca. Eu vou colocar nessa bolsinha aqui. Que é a bolsinha que eu vou levar. Pra quando a gente for sair e deixar as malas, tipo, na casa de alguém, né? Na casa que a gente for ficar lá. E só sair com o que for preciso. Tipo, com as trocas e com alguma mudinha de roupa, né? Pra não ter que sair com as malas sempre. Então, eu vou colocar aqui dentro. Pra gente levar no carro. Tipo, junto comigo, né? Um lençolzinho, ó lá. Que pode ser que a gente precise forrar em algum lugar pra trocar. Que pode ser que a gente precise pra forrar em algum lugar pra trocar ela. E vou colocar aqui a troca. A garrafinha aqui do lado. E pronto. Qualquer coisa, se a gente precisar de mais alguma coisa, eu pego na bolsa. E vou levar também um paninho de boca. Dando só mais uma conferida aqui, ó. Perfume já tá ok. Cotonete ok. Ok. Tudo ok. Eita, falta a manta. Ó. Tá vendo? Quase que eu esquecia. E o termômetro e a garrafinha. Vamos atrás deles agora. Tchau, tchau. Tchau. E aí Prontinho, amores. Já arrumei a malinha da Maria Luísa. Enchi isso aqui, ó, esse pacotinho aqui de fraldas, tá vendo? Também coloquei umas fraldinhas aqui no cantinho. Depois eu vou falar pra vocês se foi o suficiente esse tanto de fraldas que eu tô levando. Eu não contei, mas eu enchi os pacotes aqui de fraldas. Mas depois eu vou contar, vou ver se eu consigo contar. Porque ontem a Maria Luísa ficou mais enjoadinha, não deu pra me gravar mais tanto aqui ajeitando a mala. Aqui no bolso da frente tá, tipo, os remedinhos, as coisinhas que a gente vai precisar, perfume, coisas higiênicas, ó. Tá vendo? Nessa outra aqui eu coloquei os paninhos, os coelhos dela. Também coloquei toalha, se eu não me engano. A outra toalha dela. E algumas coisinhas assim que a gente não vai ficar pegando toda hora, entendeu? Ali eu deixei o que a gente vai sempre tá pegando. E pronto. Aí nessa bolsinha aqui eu coloquei pra ficar com a gente, né? A troca dela, um lençolzinho, enfim. Eu também deixo as minhas coisas aqui, ó. Coloquei meus carregadores, batom, enfim. E eu vou colocar no carro esse pacote aqui de fraldas. Porque vai que precisa, né? Então foi mais ou menos isso aqui. A arrumação da malinha dela. Ó, já estamos no dia da viagem. Eu acabei, tipo, de tomar banho e me arrumar aqui, ó. E vamos ver como é que a gente vai se sair com a Maria Luísa. Ela tá ali com o Dejama, já arrumei ela. E de agora em diante eu vou gravar outro vlog pra vocês desse dia. Eu espero que dê tudo certo. E eu tentei mostrar o que dava, tá bom, minha gente? Um pouquinho aqui da arrumação. Tem hora que realmente não tinha como gravar. O celular ficava querendo descarregar. A Maria Luísa começou a chorar. Enfim, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Estou com pressa. Um beijão e tchau.